Muito bem amigos, vamos lá para mais uma notícia do Universo Nerd. Estreia de Star Wars pode sim superar a estreia de Jurassic World. Vamos aos homens então para ver se rompe em Super 1. Segundo o presidente de The Walt Disney Company, em uma entrevista falou que só nos Estados Unidos e Canadá foram arrecadados 247 milhões na estreia. E também no resto do mundo, incluindo nós brasileiros, lindos e pequenos mortais, 281 milhões. O dinheirama que não termina mais. Mas olha só, no resto do mundo e tudo mundo junto, menos na China, que não estreou ainda, 528 milhões de dólares, superando sim a estreia de Jurassic World, que arrecadou só na estreia 525 milhões. E vamos reforçar aqui que na China, Star Wars Episódio 7 não foi lançada ainda e é o segundo maior mercado de cinema do mundo. Vamos estar acompanhando e você também acompanha aqui no Universo Nerd da TV Planalto. Deu play! E aí Legenda Adriana Zanotto